Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, tudo junto misturado aqui comigo. Hoje vou preparar um almoço delícia para mim e para a Clara, só para nós duas, aquele almocinho gostosinho, do jeitinho que ela gosta e eu também. Hoje eu vou estar preparando uma panqueca de frango ao molho branco. Vamos comigo acompanhar o passo a passo dessa panqueca delícia? Vamos lá! Ah! E já vai dando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, ativando o sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos, ok? Então vamos lá! Então vamos para os ingredientes, né? Para prepararmos a nossa panqueca de frango. Hum! Que delícia! Vamos lá! Bem, no litificador, como eu não uso litificador, eu uso mix, né? No litificador você vai acrescentar duas xícaras de leite, três ovos inteiros, tá? Sal a gosto e duas xícaras de farinha de trigo. E vai bater no litificador. No meu caso, eu uso mix, tá? Bater bem para que não fique com o gosto de ovo, tá bom? Música Bem, assim fica a massa da nossa panqueca. Vamos espalhar um pouco em todo o fundo da frigideira. E vamos deixar aquecer. Música Música Então vocês observem que é uma massa super prática, né? De trabalhar com ela. Bem, agora chegou a hora de vermos os ingredientes para o recheio da nossa panqueca. Vamos lá! Música Então agora vamos preparar o recheio da nossa panqueca. Então em uma panela vamos acrescentar azeite, vamos acrescentar o alho espremido, a cebola e vamos refogar até que fique transparente sem deixar dourar. Vamos acrescentar o frango desfiado, vamos acrescentar um pouco de... Porque tem um pouquinho só mesmo, né? De caldo de galinha. As duas colheres de molho de tomate ou tomate picado, sem pele, sem semente. Vamos acrescentar aqui mais ou menos uns dois dedinhos de água. Música Agora vamos acrescentar os pimentões coloridos. O frango já foi cozido com sal e acrescentei um pouco, né? De molho de caldo de galinha. Então é só você provar e acertar o sal caso precise. Agora vamos acrescentar o cheiro verde. E está pronto o recheio da nossa panqueca. Agora vamos preparar o molho branco. Para o molho branco, eu vou acrescentar aqui uma colher de manteiga ou de margarina, a sua preferência, né? No meu caso estou usando manteiga. Uma colher de manteiga. A manteiga derretendo, vamos acrescentar a cebola. Isso é opcional, viu, gente? Música Se você não gostar de cebola, você só derrete a manteiga ou a margarina. Vamos acrescentar aqui uma xícara de água e uma colher rasa de sopa. Uma colher rasa de caldo de galinha. Ou um tablete, né? De caldo de galinha. E vamos dissolver bem. Geralmente eu faço com caldo que eu cozinho o frango, só que eu distraio e joguei fora. Agora aqui nesse caldo, né? Vamos acrescentar 200 ml de creme de leite. E vamos dissolver nesse creme de leite uma colher de sobremesa de maisena. Mexer bem, até engrossar. Não é pra engrossar muito, não, viu, gente? Só pra dar uma texturazinha no molho. Música Pra dar uma pequena textura. Vamos finalizar com mussarela ralada e levar ao forno pra gratinar. Música Tchau, tchau. Então, se você gostou desse vídeo, dá like e se inscreva no nosso canal Tudo Juntos Misturados aqui comigo e pra vocês o nosso tchus!